Esse é o rapazeiro que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, novamente treinado com mais um instrumento aí A pronta entrega, bandolim dinâmico Grande Felipe tirando o rosto aí Esse aqui já tá elétrico, captação elétrica já, rigolores de volume ali Som do bandolim Quem quiser comprar, só entrar no site www.emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp é 947282488, valeu, valeu